Eu sou o Catinho de Casa e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse vaso super lindo, super decorativo que você pode estar usando aí dentro de casa, na área externa, pra você estar plantando suculentas e outras plantinhas fica lindo, fica maravilhoso e você vai gastar apenas 50 centavos então vamos lá pessoal vamos lá pra o que vocês vão precisar pra fazer esse vasinho lindo vocês vão precisar de cimento, você vai pagar aí um quilo em torno de 50 centavos no depósito luva de limpeza geral dentro de casa aí que esteja velha já vai ter que precisar de um copo velho água dois pedaços de barbante, em torno de 30 centímetros cada um e um pouquinho de óleo pra fazer essa massa eu usei duas partes de areia pra uma parte de cimento lembrando que pode ser tanto areia fina quanto areia grossa, tá? você vai misturar como se fosse uma massa de bolo e ela tem que ficar com essa textura aqui ok? pega a luva, calce a luva e faça um desenho circular bem no centro da luva após isso você vai fazer um furo na luva recortando com a tesoura a luva vai ficar assim, com um furinho bem no centro agora o que você vai ter que fazer? encaixar o copo velho, o fundo do copo velho nesse furinho aqui após você encaixar o copo no furo você tem que certificar de posicionar então ele fica com os dois dedos de profundidade o copo no fundo da luva agora a gente vai pegar o barbante e vai amarrar pra prender a luva aqui no copo dê um nó bem firme pra que não se desprenda o copo da luva quando você estiver fazendo um preenchimento pegue um copo com um pouquinho de água adicione um pouquinho de óleo e misture bem dobre a luva pra ficar nessa posição e jogue a água com óleo sacuda bem a água com óleo dentro da luva pra untar essa forma e o cimento não agarrar na forma depois de balançar bastante você pode tirar a água com óleo da luva tenho certeza que toda a água com óleo já saiu e agora a gente vai começar a colocar o cimento agora que já passaram todos os aviões e motosserra possíveis você pega aí o cimento vai despejar aqui dentro da luva pode usar também uma colher também que for mais fácil pra você como essa luva aqui é mais mole com aquela vasilinha lá não tá tão fácil de fazer não enche o vaso até a ponta e você vai fazer um amarro com barbante aqui e quando você estiver preenchendo com o cimento é muito importante você ir apertando os dedos para que não fique nenhuma bolha de ar deixe o futuro vasinho num lugar bem tranquilo que não tenha perigo de ninguém esbarrar e apoie um peso em cima para gerar o suporte e não ficar um vaso que não vai ficar balançando é muito importante você deixe secar por três dias pois senão vai acabar trincando o seu vasinho e você vai perder e eu não deixei secar e tive esse problema algumas vezes passados esses três dias você vai tirar o recipiente você pode tirar com estilete ou você pode simplesmente puxar se for alguma coisa mais lisa eu vou abrir aqui para vocês para mostrar qual que é o resultado aqui depois de abrir vou fazer um rasgo aqui com a tesoura você vai tirar com bastante cuidado lembrando novamente que tem que ser três dias para secar completamente e está aí olha só como fica bonito como fica bem perfeito como a massa estava bem mole a massa acomodou 100% no copinho e ficou um vaso lindo aí para vocês compartilhe o vídeo se você gostou deixe aquele like pois você ajuda que o vídeo chegue a mais pessoas se você gosta desse tipo de conteúdo não esqueça de inscrever-se no canal e para você dar um detalhe bem bacana você pode passar um verniz para que tenha uma pegada gostosa uma pegada legal o vaso e você pode colocar cola quente aqui no fundo se você for deixar dentro de casa você não vai ter perigo nenhum de arranhar e de deixar o seu vasinho aí então é isso aí pessoal